Ah, velho! Eu perdi no tempo! Cara, caralho, eu joguei com Deus e eu perdi no... Ah! Come meu cu! Tudo por causa do LOL, mano. Eu tava na fila e tava jogando xadrez. Ah! Tá bom, experiência. Foi um jogão. Ela também jogou bem, teve um mérito, né? Você tá com cheiro de... queimado. Porra, mas... Caralho, xadrez é muito divertido, mano. Eu... Cara, minha mãe sabia, mano, quando ela me botou naquela aula de xadrez que eu ia gostar, mano. Foi a maior primeira vista, mano. Com 11 anos eu já jogava xadrez, mano. Eu só não fui tão cracudo igual a mina da série lá pra estudar e virar pro player, né? Eu gostava. Porra, eu gostava, mano. Não perdi uma aula na escola. Minha turma não era a melhor do mundo. Era bem ruim. Mas eu era o melhor da minha turma quando eu tinha uns 12 anos. Ganhava até de cara mais velho. Se eu jogou, olha que merda, mano! Mano, imaginei o pro player de xadrez. O meu cérebro ia ser 500 vezes maior, velho. Mas não! Vou jogar LOL. Cara, eu ainda vou pegar pra estudar esse jogo, mano. Eu gosto de xadrez. Eu tenho uma paixão pelo jogo. É o Pijas. Pijas? É você? Sim. E olha só, não vou o Fidar. Porra, aí é o Pijas. Ah, tá bom. Não é tão ruim. O Pijas Fidar é bom. O pior de tudo é que o Pijas Fidar é bom, velho. Estatisticamente falando, a gente ganha mais... Eu ganho mais game com o Pijas no time quando ele começa a Fidar, velho. Mas Fidar é gostoso, tá ligado? Ele vai tomar mais um gank lá. Porque ele não pode matar agora. Ele tem que morrer mais uma vez antes de começar a ficar forte. Que aí a estatística vai vencer. Pô, maluco, porra! Oh, meu Deus! É o Pijas! Oh, meu Deus! Olha o play! Olha os movimentos! Como ele vai! Oh, meu Deus! Do Brasil! O brasileiro jacaré! Fica na lane pra você ver se eu não te arregaço agora de bota e dois anel. Porf! Ele gastou flash? Gastou agora. Oh, seu corno! Que isso, velho? Tem trem maluco caçando o Yamp, velho. Vai dar um jeito de colar naquele bote ali. Me digif. Mas, nossa, mano. Me fudi pra fazer isso, hein? Meia hora, velho. Pra play acontecer, velho. Vou agancar o Pimpimenta aqui. Gurdur. Bom, pelo menos eu peguei um AQ. Mano, olha esse arauto, velho. Não vai encostar na torre, velho. Do jeito que tá indo aqui. Oh, Pichas! Oh, Pichas! Ai, trolei. Embora eu esteja achando esse... Esse Jim meio criminoso, né? A bot lane no geral tá troll, né, velho? A gente tem o Renek de TP no bot, o Jim no top e eu no mid. Tentei. Tentei. Tentei não, né? Salvei. Não! Meu Deus! Esse é meu D-Carry. Oh, meu Jim não é cansado assim não, mano. Papo reto. Oh, meu Deus, é o Pichas. Pichas é muito bom mecanicalmente, né? Se ele não fosse troll, ele ia ser o melhor jogador do Brasil. Mas ele é troll. Quando é pra calecar, você vai. Quando é pra me ajudar, você não vai, né? Deu muita merda, rapaziada. Ah, porra. Mataram o meu Tibers. Nem Trotos, nem Nubrotos. Esse ano sai cinco meses de McSub pra esse menchaco todo. Ah, ele sim, Skyfall. God, God, God. Obrigado pelo sub, irmão. Ah, velho. Um segundo antes eu ia ter a ult. Jogo estranho, velho. Porra, eu tinha flash ult e não fiz nada. Meu erro foi ter chamado o Pichas. Olha só, meu D-Carry. Resolveu jogar. Maravilha. Ele veio, eu morrer e depois veio. Tô tiltado com o meu bot. Preciso fazer história no meu flash, velho. Caralho, God. Ah, velho. Que merda, velho. Eu pego dois ali e tava bonito. Peguei um. Mano, o nosso bot parece que, tipo, velho. Os caras não tão jogando, tá ligado? Eles tavam tão fodidos, velho. Aí eu me fudi pra deixar eles suave no game. E agora, eles não tão fazendo nada. E não tem ninguém comprando o pink. Só o sup. Mas o sup não põe, então aí é foda, né? Ave Maria, velho. Amor eu, hein, família. Ah, isso não morreu, velho. Ah, isso não morreu, velho. Vai tomar no cu. D-A-L-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Gabriel, lindo, manda um salve pro André Saradão e pro Francisco Cheira Pica. Salve aí pro André Saradão, cheirador de pica. Que flash bosta que eu dei. Ainda caiu o inibe, velho. Ah, mano, os caras não querem jogar, velho. É isso, então. É, é isso. GG, my bad afundar vocês aí no bot. Ah, mano, que bot lane lixo, cara. Nossa senhora, dois horrorosos, mano. A The Carer é mais perdido que segue em tiroteio, mano. Não faz uma, mano. Que bot lane ruim, cara. Mano, meu maior erro foi ter ido dando da roaming pro bot, velho. Mano, eu devia muito ter ajudado o Pichas, tá ligado? Ficava forte. Controle de visão horroroso. A The Carer não segue o Macau, não fez nada. Credo. Credo, credo, credo. Não, não, nem dando. O meu eu nesse jogo foi não ter ajudado o Pichas. Porque o Pichas se fudeu porque ele foi campado. O meu bot eu ajudei.